Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, estamos aqui hoje novamente e mais uma vez a gente vai fazer um programa pra vocês com muito carinho tentando trazer umas ideias e quebrar alguns paradigmas que a gente viu que tá acontecendo Fê, boa noite, seja muito bem-vindo e... vamos tentar ordenar essa questão vamos começar com a primeira pergunta da caixa de espelhos que a gente tava falando esse barulho que vocês vão ouvir é porque o Brasil não foi campeão no jogo de hoje então as pessoas frustradas ficam rodando com um moto, costurando o seu escapamento então assim, se isso aí atrapalhar, a gente sinto muito mas era a hora que sobrou pra conversar, né João? Vamos lá vamos lá eu tenho a caixa de espelhos e eu quero utilizar ela conforme nós falamos no outro vídeo vamos lá a caixa de espelhos é uma ferramenta utilizada pra trabalhar com a sua energia e a energia de uma divindade afim a você é uma divindade que você cultui não é só uma simpatia Fê, por favor é, não é uma simpatia então assim, não aconselho a qualquer um que não tenha o mínimo de iniciação dentro da magia mesmo que seja uma magia de certa forma simples porque você vai precisar invocar uma divindade ali dentro é a sua força, a força do elemento, a força da divindade então se você fizer alguma coisa errada e tem muita gente fazendo coisa errada por aí você vai sair prejudicado é a mesma coisa que falar assim eu quero abrir um terreiro mas eu não... vocês estão ouvindo esse barulho? meu Deus do céu eu quero abrir um terreiro mas eu não tenho conhecimento eu simplesmente quero eu tenho casos de pessoas que abriam o terreiro e ficaram loucas sabe? começou com aquela coisa de cemitério, cemitério, cemitério começou a bater carro começou a dar tudo errado porque não tem uma estrutura você monta uma coisa dentro da sua casa que você não tem o mínimo de proteção sempre sobra o rebote pra você por mais que você queira ajudar os outros o irmãozinho que estava lá atrapalhando o outro de algum jeito vai te atrapalhar então você tem que saber se limpar então assim, quer ser macumbeiro? se proteja primeiro a gente está sempre querendo ensinar pra vocês como se proteger mas a primeira coisa ser temerário mas saber onde é que você está mexendo então assim a caixa de espelhos é uma magia e que envolve divindades vamos falar da famigerada pedra de cervar peraí Fê, peraí, rapidinho deixa eu só cortar você numa questão o estudo que nós passamos aqui pra vocês da caixa de espelhos no vídeo anterior foi uma elucidação pra mostrar que não precisa de derramamento de sangue nós podemos utilizar ferramentas muito comuns simples de você mesmo fazer ou de você achar pra você comprar mas pra isso você tem que saber como usar não é simplesmente uma simpatia exemplo eu sou devoto demais e não abro mão disso de Exu então eu posso pedir ao orixá Exu? posso eu posso pedir a uma entidade minha da linha de esquerda? posso posso pedir a uma entidade minha da linha de direita? posso com minha família, com meu povo posso pedir a um santo devoto meu uma coisa que seja bom pra minha vida? posso agora não é uma simpatia é só colocar ali e pronto porque se você coloca ali ponto e você não trabalha aquilo no teu emocional no teu mental na tua fé isso não vai ter uma proeficiência de uma ação magia é fazer a alteração da realidade conforme os elementos que você manipula e a seu emocional sua mente sua fé são os combustíveis pra que isso aconteça pera de servar aí antes da pera de servar me veio uma coisa na cabeça que as vezes a pessoa fala assim olha eu fiz um ebó com o pai de santo fulano e não deu certo falei vamos jogar os busos pra ver o que tá acontecendo ah não mas ele já jogou pra mim uma vez não deu certo aí consigo convenceu acabou que eu vou jogar e você já vê ali que a pessoa tem alguns impedimentos de caminhos difíceis de tudo ser mais difícil até mesmo pra poder fazer feitiço até mesmo feitiço no sentido bom até mesmo pra fazer ebó a pessoa tem caminho fechado existem alguns trabalhos que são necessários pra abrir o caminho da pessoa pra um ebó funcionar digamos a pessoa tem nos caminhos dela coisas de Ubaloaê e de Xangô você vai priorizar uma energia ou outra pra trabalhar com a riqueza as duas estão ligadas à riqueza mas uma energia ou outra pra não ser conflitante é a mesma coisa então as vezes a pessoa fala ah não funcionou mas também não analisou as vezes as coisas pra você são mais difíceis se a pessoa tem aquele Odu chamado ou Anin pronto é o suficiente pra falar que sua guerra vai ser longa você vai vencer mas sua guerra vai ser longa não vai arrear um ebó vai arrear dois três muitas vezes porque vai ter que fazer correção energética por quê? porque você é assim você tem esse problema vamos falar de pedra de cevar bom aí o pai Joaquim disse que pode se utilizar a pedra de cevar a pedra de cevar é a magnetita os antigos usavam a pedra bruta que hoje eu tava vendo o preço de uma magnetita de um quilo é onze mil reais né então dá pra usar pequena também o se você observar tudo que é magnético é uma pedra de cevar porque ela é usada justamente pra passar a agulha antigamente né passava-se a agulha no imã na magnetita pra poder dar um rumo né o norte na mússola com o tempo você foi usando aquela aquela pedra bruta e colocou no ferro e aquilo se tornou começou a dar cria né na verdade ele vai soltando pozinho e vai criando filhotinhos aquilo significa prosperidade na mente é isso aí já veio o povo do Ejé que não aguenta ficar sem derrubar um cabrito ah não vai ter que matar uma galinha não vai ter que matar um cabrito não tem que ser um cabrito calçado não tem que jogar cachaça bom não tem que lavar com água salgada lava lava produtos magnéticos com água salgada pra você ver o que vai acontecer né vai enferrujar então é a ideia é não colocar sal mesmo tem gente que tá passando sal então o próprio magné o magneto né a magnetita ela já é energeticamente carregada de polaridade positiva e negativa não precisa fazer limpeza quer passar passa um paninho né tira dá uma defumadinha mas esse negócio de deixar no sal você já tá prejudicando os os o componente químico dela né os íons cátions neutrons tudo aquilo vai se se alterar por causa da composição do sal então sem muita história ah eu jogo sangue você sabe porque que eu imagino que o pessoal joga sangue porque o sangue contém ferro mas você não precisa alimentar a magnetita com sangue você pode alimentar com ferro mas peraí pra que alimentar uma magnetita com sangue a magnetita ela é um ela é uma ferramenta é um elemento tem seu elemental mas ela não é uma entidade pra alimentação eu não entendo isso eu quero energizar uma magnetita um dia de luz e uma noite de energia do dia e energia da noite mas aí você vai na África tem muitos assentamentos de Oxalá que são feitos com banho de carneiro esse negócio de quanto mais cabrito matar melhor é status no Brasil pra mim isso não é status nenhum olha que bonito cor do cabrito todo cobrindo a parede isso aqui tem axé pergunta pro povo de Ifá pra fazer um Oxalá o que que precisa ele vai falar tem matança tem um pombo e uma galinha da Angola nada contra que o pessoal faça suas matanças mas eu não preciso porque eu sei observar as coisas e reparem isso não é uma crítica a quem faz a gente tem que respeitar a cultura dos outros de forma não é uma crítica mas é uma ideia que a gente tem que passar pra vocês de quem faz sabe o que está fazendo e não é uma pessoa porque os antigos não usavam matar galinha agora o povo ah não então tem que matar galinha o ator tem que matar galinha a mesma coisa a magnetita essa aqui eu trouxe do Chile é uma magnetita polida que é bonita não vai funcionar da mesma forma ela vai dar ela pode ser cevar a agulha da mesma forma pra que que eu faço isso pra dar um rumo na minha vida tem que saber pra que que ela funciona e aí você vai trabalhar por que que não é pra outra pessoa ver porque é uma coisa íntima sua não divide com as outras você fica mostrando o extrato da tua conta pra todo mundo é a mesma coisa né então sai saber, ousar e calar uma máxima da magia saber, ousar e calar então o pessoal às vezes vê as coisas e pensa que é que pode fazer mas não sabe fazer que nem a gente conversou esses dias aí sobre lavar a cabeça com álcool né tem sacerdote que tá lavando a cabeça do povo com álcool rapaz nem no candomblé nem na umbanda nem na quimbanda nem em fá se lava a cabeça com álcool existe um ritual que você faz com o sayão que você faz um amassi com o sayão que você coloca zimbro que na verdade é o gin é a única bebida que é sagrada a todos os orixás por causa do zimbro e você coloca um pouco pra colocar no ori mas porque ele é sagrado pra todos os orixás você não tá jogando cachaça não tá jogando uísque eu já vi gente jogar cerveja e fiquei assim nossa ah que é um cruzamento de começo de ano porque o Ogum tá fazendo isso eu olhei meu Deus não há necessidade de descarregar é um centro energético muito poderoso fora que cerveja era bebida de escravo né eu fico um pouco receoso de criticar isso mas não é da nossa cultura não é a cultura que a gente passa aqui no canal a gente compartilha a nossa cultura com vocês quem faz assim nós respeitamos porém somos discordantes é abrir uma lata de leite condensado jogar na cabeça do filho também eu já vi isso acontecer sabe aquela coisa do whatsapp que você faz assim ele acha que ele tá certo e esta mesma sacerdotisa ou sacerdote que lava a cabeça do filho com álcool quando chega aqui olha o youtube e fala não eles estão errados eles não sabem o que estão falando as vezes a pessoa não sabe nem escrever não é um defeito não saber escrever mas ela nem estudou né sobre aquele assunto não teve os mais velhos que falassem não então é aquela regra o que eu não sei o que eu sei eu sei o que eu não sei eu invento então é aí que esse que é o problema da Umbanda a Umbanda é muito nova então cada um foi e as vezes nem a Umbanda a pessoa tá chamando de Umbanda né outra coisa vamos falar de Exu do Ouro de novo bora ela vai ter que falar aí assim o brasileiro precisa de ícones olha você tem se uma entidade chega pra você e fala você tem o Exu do Ouro ele tá dizendo pra você que o seu Exu tem a ché de trazer abundância pra você desde que você tenha a sua cabeça boa pra isso nossa no outro dia a pessoa já compra aquela roupa de viscose né aquela capa dourada né manda matar aquele cabrito amarelo né e é o Exu do Ouro já vai atrás de uma imagem de um homem careca todo dourado que ele é o Exu do Ouro Exu do elemento ouro e já tá já tá estilizado assim ou tô por fora tá vai na casa humana e você vai tomar um choque então você vê o brasileiro precisa tocar ele precisa pegar é o Exu do Ouro nossa aqui é a imagem do Exu do Ouro pra mim todo Exu pode ser Exu do Ouro mas existe uma egrégora assim de Exu do Ouro todo de Exu do Axé de dinheiro de abundância de riqueza só que o que é riqueza pra nós que é o Ouro pro Índio é maldição porque foi por causa do Ouro que os nossos índios morreram que o Brasil se tornou que se tornou foi roubado o que era beleza pros Incas eu falo isso que eu tô indo pro Peru então já tô me envolvendo com tudo lá eu tô escutando a viagem ai eu não aguento mais falta um pouco tempo então assim tudo que era Ouro era ligado ao Divino eles tinham o disco de Ouro lá pra se comunicar com o Viracocha porque é um elemento ritualístico não tem nada de riqueza mas aí o Espanhol catou, levou, roubou e matou pro Africano o Ouro pra ele mesmo não significa nada passou a significar pro colonizador aí ele chegou roubou matou e sacrificou né eu vou mostrar pra vocês uma imagem de Exu Odara tá pegando bem olha só ele tem coisas brancas ele tem couro branco nele né como que pode Exu ter branco isso aí é pra vocês se conscientizarem que Exu usa branco existem qualidades de Exu que são de Oxalá e podem se usar branco branco aí o brasileiro não só pode ser capa preta e vermelha você vai fazer uma uma gira de Exu já falei pros meus filhos de santo o dia que vocês quiserem usar branco pode usar branco não tem problema nenhum a roupa da Umbanda aí a pessoa se sente até um pouco constrangida de usar branco né porque não Exu é preto e vermelho preto e vermelho preto e vermelho e aí nós trazemos uma imagem de Exu Odara que pode trazer preto e vermelho que é a coisa Exu mas pode trazer preto e vermelho aqui vocês podem ver e ele traz o couro né e ele é uma imagem de Exu normal sempre com pênis aqui ó proeminente que ele traz aqui é isso dela representa a virilidade a masculinidade a força a capacidade ou semen né pra semear o que você tá pedindo e ele traz esse couro aqui que você vai colocando esses elementos isso aqui é o o buzo terra que é mais caro o buzo terra custa 1,50 cada um ele tem esses buzos terra aqui representa a riqueza mas pode ser usado também com o buzo normal que encontra-se no Brasil este buzo que a gente joga nos buzos pode ser usado é a mesma coisa levanta a mão que o povo não viu levanta a mão e mostra que o povo não viu mas esse buzo tá vendo não agora sim esse buzo que a gente usa no jogo pode ser usado então você quando você pega a imagem dele você vai encaixando esses buzos o bonito é você cobrir ele todinho com buzos o cauri o cauri quando é colocado nos ebós quando é colocado nos assentamentos ele representa dinheiro quando você faz um assentamento para a Dessaluga não pode faltar as conchas é buzio o buzio representa dinheiro sabe o que eu ofereço para a Yamanjá? não vai ficar oferecendo coisas de isopor essas coisas não barquinho de isopor ofereço conchas a concha que ela me deu que eu encontrei eu vou eu limpo eu deixo bonitinho eu deixo polidinho e devo de volta para ela dar de presente para ela o que é dela então do mar veio do mar vai voltar às vezes eu faço uma cestinha bonitinha e devolvo para ela então é a mesma coisa um echu todo vestido de buzo ele traz tanto axé quanto uma entidade de resina toda banhada a ouro porque o ouro deles é isso aqui antigamente na África era o cauri que representava o dinheiro você dava você trocar isso é uma área de troca isso é tradição não precisa ser nada além disso aí o pessoal vem e cria essa lenda de ser ouro 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 o ouro é individual para cada um de que forma o que é o ouro para você a riqueza para mim é a alimentação você ter comida no prato você ter comida na dispensa você conseguir receber seus amigos boa comida boa bebida boa alegria e muita alegria isso para mim é abundância abundância para mim significa saúde acima de tudo então Exu Odara quando você pergunta para ele se a vida da pessoa a primeira coisa que a gente pergunta nos busos a gente pede para que eu me traga a visão e pergunta se a vida da pessoa está Odara Odara é grandiosa com saúde com tudo tudo bem riquezas e aí se não está Odara a gente vai ver o que é então Exu Odara é justamente essa divindade que traz não é Exu Katisso é Exu divindade assim como Barajelu com Avagan outras qualidades de Exu que trazem essa riqueza isso aqui a riqueza para africano é comida por isso que eles oferecem comida que a riqueza deles olha minha tribo pode não ter comida mas estou te oferecendo o meu melhor feijão eu não tenho o que oferecer mas eu tenho o inhame aí você fala assim você pega uma imagem de Exu tem que dar bife para ele tem que dar sangue você sabe o que Exu gosta inhame com dendê pasta de inhame com dendê ama sabe o que Exu gosta gosta de a caça vermelho que é o a caça feito de fubá inclusive eu vou para o Peru e lá tem o milho preto o milho roxo o mais morado e eu vou ver se eu consigo trazer a farinha de maiz morado para fazer se a caça ah mas não tem nada a ver com o Peru mas é milho igualzinho fubá é a mesma coisa eles fazem isso aí se chama uma samorra então por que que eu não posso oferecer Exu não é dono da terra de todas as terras eu posso pegar um pouco de cada lugar e cultuar da mesma forma porque eu sou branco eu posso cultuar o negro então se eu sou índio eu também posso cultuar porque nós somos seres humanos né eles tem as divindades das riquezas lá nas montanhas lá na África e se você tiver consciência você não precisa pingar pingar cachaça ou pingar só sangue na cabeça desse Exu você oferece inhame você oferece dendê dendê aquece Exu mel vamos lá Exu não vamos lá Exu mel também é muito bom mel Exu gosta de mel não muito mas gosta gosta aí tem aquela história né aquele que recebe mel não recebe dendê é uma cultura específica o pessoal do Sul abraço pra vocês tem aquela coisa da trindade do mel Oxalá Oxum Iemanjá e a trindade do dendê Oxum algum Ian deixa eu colocar carregar aqui que tá caindo a minha bateria carrego eu aqui eu não tenho essa divisão eu limpo eu energizo tanto com dendê com mel a firmeza de Exu tem o menor problema e também é bom a gente falar disso sabe por quê existe tanta função existe tanto elemento aqui a gente já falou de tantos aqui no canal gente tem uma playlist eu e eu e tem uma lista de ervas dos orixás tem várias vezes que eu já falei sozinho que eu tava aqui com o Fernando que o Fernando já falou sobre ervas que Pai Joaquim já falou sobre ervas então se eu sei a função de uma determinada erva e acredito que aquela erva pode ser boa pra mim eu posso trabalhar aquela erva na energia de qualquer orixá seja pra prosperidade e pra cura agora o que o Fernando falou talvez vocês não tenham tido a percepção trigo milho mandioca é terra é prosperidade é abundância elementos que são muito utilizados pra você fazer comida de orixá tanto pra Exu quanto pra outros pra Oxó você não vai fazer um milho com coco você sabe que manjar come milho na África né sim a única coisa que eu não ofereço pra Iemanjar é peixe porque Iemanjar é mãe dos filhos peixe porque ela vai comer o filho dela eu não ofereço é um tipo de cultura sim é uma coisa que eu gosto muito a oferenda mais simples pra um filho de Iemanjar fazer em casa de forma sadia e segura arroz e mel arroz branco arroz branco e mel é simples arroz sem tempero aí o pessoal quer fazer o Iemanjar porque é a comida preferida de Iemanjar porque é o Iemanjar e não pode faltar ameixa preta ameixa preta eu não vou falar não vou nem criticar quem faz isso meu respeito a todo mundo que faz minha avó fazia eu roubava as ameixas todas sim gente mas você pode fazer um mingau de milho branco que se chama manjar e coloca um mel por cima porque não o pessoal quer fazer igualzinho que a avó coloca uma língua de sogra em cima então tudo que é doce agrada ir a manjar sim mas é que vai criando estão chamando até Iemanjar de Iemanjar já vi já vi estão chamando Congar de Congar sabe a gente não pode chegar aqui abrir o verbo das coisas de barbaridades que a gente ouve que a gente vê porque seríamos desrespeitosos com as consciências que pensam assim e mesmo sendo discordantes dessas consciências nós viemos aqui tentar de uma forma educada e carinhosa trazer como nós praticamos como nós entendemos diferente não é certo e errado e aqui vocês podem ter certeza de uma coisa a gente não está contando uma mentira a gente está omitindo muita coisa para um bem maior agora contar uma mentira sobre aquilo que fazemos não então tudo aquilo que é passado aqui ensinado no canal é passado com amor respeito e forma figura não tem uma receita nesse canal que foi passada que possa gerar um ônus negativo para vocês eu tomo muito muito a gente não passa com isso a gente não passa a gente não passa a gente não passa realmente agora existe uma questão que eu falei para o Fernando talvez não sei se vocês vão me compreender quero que você me ajude com isso no vídeo passado que eu fiz aqui que eu gravei com o Fernando eu falei que eu estou estudando uma forma de tentar mostrar perigos das pessoas para a Umbanda não o perigo da Umbanda para as pessoas ah sim por quê? porque cada pessoa é um universo completamente individual cada pessoa recebe uma informação e trabalha ela do jeito que ela é individual vai depender da cultura da educação da regionalidade e n fatores como essa pessoa recebe uma informação então a gente tenta passar essa informação aqui da forma mais vamos dizer assim aberta e entendível possível para que seja aplicado de forma segura mas existem relatos que vem falar com a gente de pessoas que receberam a informação por exemplo da caixa de espelho que nós fizemos questão de abordar hoje e não estava fazendo e seria produtivo para sua vida ia gerar uma coisa negativa? não só não ia gerar mas então a gente quis passar isso aqui e fazer passar esse entendimento para vocês porque não se deixem levar por um boato toda informação que vocês receberem confirme não dê credibilidade a uma primeira fonte seja aqui do canal ou de qualquer outro pesquise para que você forme uma opinião sobre qualquer assunto nós estamos falando de umbanda mas aqui a ideia é reforma interna você melhorar como ser humano você melhorando como ser humano independente da sua religião você vai ter mais contato com a sua espiritualidade vamos falar de lua fora de curso que me ocorreu aqui na cabeça agora gente dentro do culto afro não tem essa questão com lua fora de curso a lua não é tão importante assim dentro da magia sim muito mas aí você aprendeu alguma coisa aqui trabalha com caixa de espelhos ela é magia ela não é culto afro aí você vai fazer um trabalho de repente você nem olhou e fez aquilo justamente fechou a caixa na hora da lua fora de curso a lua fora de curso ela não é nenhuma coisa ela está transitando entre os planetas ela é neutra ela não é positiva nem negativa o feitiço não acontece então uma coisa que a gente sempre faz dependendo se é afro não tem tanta influência agora dependendo da magia que você está usando é bom olhar se não é uma lua fora de curso que eu já vi gente fazer a coisa errada justamente porque fez na lua errada vamos lá vamos desmembrar isso isso dentro de um culto de magia natural e para alguns praticantes de algumas denominações de magia e bruxaria sim eu utilizo isso dentro da Umbanda tem o menor problema a Umbanda pode o Candomblé que não vai não vai usar porque ele é ele é afro lá eles não seguem isso sim 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 eu utilizo isso dentro da Umbanda e para mim é maravilhoso só que agora eu já falei em alguns outros vídeos principalmente os mais antigos talvez pessoas que estejam chegando no canal agora não não tenham escutado essa expressão mas é se chama feitiço cercado eu vou cercar de todas as formas que eu puder com a minha emoção com a minha consciência com os elementos que eu manipulo para que aquilo tenha um resultado melhor para a vida da pessoa ou para mim se eu estiver fazendo para mim então desde a consideração da lua desde a consideração do vento desde a consideração do horário desde a consideração dos elementos desde a consideração do que eu estou sentindo fazendo aquilo naquela hora é a mesma história se eu vou fazer um trabalho de cura para alguém e eu estou num dia aquele dia que está de ovo virado não quer ver ninguém se eu for fazer um trabalho de cura eu não vou fazer eu não vou estar com a energia adequada para fazer mas se eu tiver que fazer se eu estiver num atendimento por exemplo em vez de fazer um trabalho de cura eu faço um trabalho usando essa minha energia para a destruição da doença que está na pessoa ou então para cobrar os nossos devedores deixa eu falar estou com raiva fazer ele pagar pagar a cadernetinha lá do bar por falar em devedores meus irmãos e irmãs se você ainda não se inscreveu no canal desculpa mas está bravo se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva dá o like compartilhe o vídeo se você gostou daquilo que você está ouvindo e seja um membro do canal toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilibre vocês vocês percebem que eu sempre falo isso e é chato falar isso muitas das vezes mas é porque você tem que fazer aquilo que você tem vontade de fazer te toca no coração e como eu já falei uma vez num vídeo anterior e foi até em live você tem que usar o seu dinheiro para aquilo que é melhor para a sua vida e você pode ajudar um trabalho como esse é muito bem-vindo mas você não pode se desequilibrar ajudando porque você se prejudica e prejudica a gente também porque desequilibra estamos tendo arautos do desequilíbrio e não podemos ser isso vamos falar um pouco sobre negacionismo também você vai falando e as coisas vão vir na minha cabeça e eu vou vamos lá às vezes eu falo algumas receitas e ultimamente eu tenho usado algumas sementes aí eu vou falar o nome famigerado cardamomo cardamomo é bastante usado com ele energizante a gente falou disso no outro vídeo que passou é um exemplo a pessoa a primeira coisa que faz eu não conheço aqui não tem na minha cidade não tem filho mercado livre ah não sei nem instalar ervaria da jurema é o link na descrição aí não tem não sei como não tem cartão de crédito filho faz um pix ah não sei usar pix gente deixem de ser negacionistas né vocês estão na época ainda que tem que ir lá no mercado madureiro lá no Rio de Janeiro pra comprar as coisas tem que ir na lotérica entregar o papelzinho pra mulher pra ter o comprovante que pagou alguma coisa hoje em dia tá tão fácil de conseguir as coisas a pessoa nem você falou a pessoa travou e essas pessoas que travam são as pessoas negacionistas são aquelas que não vão receber a benção porque tudo é tão difícil tão impossível né você fala olha você tem que usar a raiz de dandara não minha terra não tem meu filho a raiz de dandara é a batata da tiririca se você falar que não tem tiririca na sua cidade é porque você mora no meio de cimento mas Joaquim já explicou sobre tiririca e tem um vídeo aqui no canal falando sobre ervas que escreve até o suco da tiririca da batatinha da tiririca é bom bom pro estômago então mas as pessoas a primeira coisa é não tem não consigo não vai dar certo esse pensamento negativo já pensa olha eu não tenho isso mas eu tenho isso eu tenho um semelhante eu tenho um parecido semelhante atrás semelhante alguma coisa assim mas a pessoa quando fala não tem eu não consigo não posso então é por isso que a benção não chega na sua vida meus irmãos e irmãs você assim pra tudo meus irmãos e irmãs a gente é de um tempo que mãe de santo falava precisa disso disso e disso a gente tinha que se virar a gente não sabia a gente tinha que se virar pra ter pra aprender fazer aquilo pra isso é isso isso e isso a gente traz uma ideia da forma que aprendemos pra vocês com determinadas opções pra facilitar o processo de aprendizado a gente não teve isso então a gente com muito carinho abre esse conhecimento pra que vocês nossa por exemplo ah eu quero fazer um produto de limpo eu quero fazer um descarrego em casa eu não tenho erva nenhuma use casca de alho sim tem uma casca de alho que isso já faz uma limpeza muito boa algumas pessoas utilizam casca de cebola a folha do abacateiro da goiaba da goiaba não tem abacateiro não tem goiaba não tem cana cana também é muito bom pra defumação cana cana é um elemento praticamente das almas é impor a pessoa se impõe a negatividade você dá uma ideia não, aqui não tem não, não vou fazer eu tô com medo então você não vai receber a benção então você coloca tanta negatividade fora a desconfiança né as vezes você chega e fala assim olha você tem que fazer isso isso e isso e a pessoa fala será que ele não tá me roubando? será que ele não tá me roubando? será que ele não tá cobrando muito caro? e nós nem somos careiros eu e o João somos barateiros nossa senhora e como? e aí tem aquela pessoa ai eu queria tanto fazer um jogo com você dois anos eu queria tanto fazer um jogo com você mas eu não tenho dinheiro não sabe nem quanto custa mas eu não tenho dinheiro filho, quando você quiser você vai fazer um jogo basta você pensar nas suas prioridades e aí e aí e aí e aí e aí e aí